A expectativa do lado de fora era enorme. É Bicolor! É Bicolor! Oê, oê, oê! A expectativa é a melhor possível. Eu acho que a tradição do futebol é a essência para nós, torcedor. O otimismo, então, nem se fala. 3 a 0! Foi a vez do torcedor Bicolor voltar às arquibancadas do estádio da Curuzu e ter a oportunidade de apoiar a equipe da beira do gramado. E depois de 575 dias sem poder ver o time de perto, momento do reencontro entre a torcida Bicolor e o clube chegou. E para finalizar a noite de forma perfeita, agora resta uma vitória. Mas o Botafogo da Paraíba mostrou ser um time perigoso desde o início da partida. O Bicolor esbarrava na boa marcação montada pelo Belo, que segurou o ímpeto do time nos primeiros minutos. Até que a insatisfação do torcedor começou logo cedo e fez o técnico Roberto Fonseca colocar dois jogadores no aquecimento ainda no primeiro tempo. A primeira boa jogada Bicolor só veio aparecer quase no minuto 30. Nesse cruzamento de Diego Matos que o paraense Tsunami conseguiu afastar. As mudanças que o torcedor pediu não vieram no intervalo, mas o time paraense mostrou mais domínio e também mais vontade de chegar ao gol. Nesse chute, Marino assustou a meta adversária. Nesse outro lance, a torcida pediu pênalti em Rildo, que o árbitro só mandou seguir. Nesse escanteio, Denilson cabeceou como o mando figurino, mas a zaga conseguiu afastar o perigo. O Botafogo respondeu nesse contra-ataque. O Elton saiu de frente, driblou o goleiro e fez o gol, mas a posição irregular foi marcada. No reencontro da torcida com o time, o reencontro também com o mesmo placar da rodada passada. 0 a 0 e sobrou para o treinador após o apito final. Legenda por Sônia Ruberti E aí